Boa noite. Uma família viveu uma situação inusitada ao visitar um bebê recém-nascido no Hospital Municipal de Governador Valadares. A suposta avó e a tia da criança foram à maternidade infantil e fizeram uma chamada de vídeo com um pequeno no colo. Minutos depois, foi anunciado o alerta de um possível sequestro do bebê. A polícia militar foi acionada e o caso não passou de um grande mal-entendido. O tenente da PM, José Otávio Júnior, falou sobre como o falso sequestro foi esclarecido. Mas o que chegou para a polícia militar, nós fizemos diligência e conseguimos entender até o momento, que a situação aconteceu o seguinte. Mãe e filha foram ao hospital regional fazer um atendimento de rotina. Chegando lá, a filha lembrou a mãe. Mãe, olha, a menina que fala que o nosso irmão é pai do filho dela, ou seja, o seu neto está internado aqui. Só não quer aproveitar e ir lá visitar para ver se realmente tem sentido a situação, se pode ser nosso irmão que seja o pai da criança. A mãe topou, estava lá. Ela alega que fez o protocolo certinho, saiu do hospital regional, entrou na entrada de visitante, fez o cadastro, recebeu o crachá, subiu na situação regular, como se fosse visitar mesmo. Adentrou ao quarto, onde estava essa partoriente, já sabia o nome dela, quem era, tudo. Pegou o menino, pegou no colo, olhou, conversou com a mãe que acordou, porque a pessoa quando está partoriente, ela fica dormindo e acordando naquele estado de relaxamento. Tiveram um diálogo ali, ela falou, não, eu acredito que seja do seu filho mesmo. E ela pegou aquele menino ali achando que era o neto dela. Tanto que elas fizeram um vínculo de amizade ali, ela chegou a sair do hospital, ir lá, comprou frutas, retornou ao hospital, passou novamente na portaria, passou novamente no protocolo, deserificaram os alimentos, tudo, e deixou os alimentos para essa partoriente. Então, as pessoas que foram lá visitar a criança foram motivadas como se fosse visitar o neto, o neto, existe a possibilidade do filho dela ser pai dessa criança. Foi veiculada a informação na internet, não sei qual foi o desencontro de informação que aconteceu entre a partoriente e a mãe da partoriente, que essa pessoa que estava ali no colo, que filmou o momento de descontração, na verdade, estava sendo rotulada como uma possível sequestradora das crianças. O que não foi comprovado pela polícia militar e também pelo modo desoperante dela. Porque se ela entrou no hospital da maneira regular, cadastrou, apresentou um documento válido, conhecia a menina, tinha troca de mensagens com a partoriente, então, dificilmente, né, ela poderia ser autora de um sequestro na modalidade sequestradora, poderia ser uma avó que raptasse o próprio neto, né? Mas como o sequestrador foi vinculado à informação nas mídias sociais, pelo que a polícia militar apurou até o momento, não aconteceu. Por meio de nota, a prefeitura de governador Valadares disse que as famílias chegaram a uma decisão de que houve um grande mal-entendido. Você vê aí no seu televisor o posicionamento da administração municipal daqui de governador Valadares. Oi gente!